Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Ela sempre pede mais Isso me deixa tão leve Só quero viver mais momentos real Deixa nos pela na bota Joga esse cast na beat Eu trago esse back enquanto ela joga Senta pra mim nessa vibe Joga esse roxo lá fora Tão me vejando nos pela Porque eu tô triscando onde eles não tocam Onde eles não tocam Hyper, hyper Ela pulou do meu hyper Quês andando no meu, tá de viper Tava o mano todo na IC Essa noite vai ser nice Joga essa banda demais Tudo isso me traz paz Mano, eu sempre quero mais Emissos frustrados, mano, eu sei bem Esse ano eu viro dono do gang Vou ficar rico com meu próprio hype Sou ambicioso e sempre quero mais Pescoço brilha com a ice da chain Meu flow avançado que você não tem Nunca faltei com a humildade com ninguém Se eu tô focado, eu atropelo o seu trem Com muito esforço eu alcancei o meu Você não consegue, o problema é seu O meu esboço já virou obra prima De dentro do carro, exalando a neblina Se o bolso tá cheio, a mente tá tranquilo Eu lembro que os cara nem me respondia Hoje que o meu trampo lucrar de verdade Eles em querer não forçar a amizade Viper, viper Ela gostou do meu IC Ela quer tomar no double coffee Já falo desse link, tô de glock Jogo essa bunda pro pai Ela sempre pede mais Isso me deixa tão leve Só quero viver meus momentos real Deixando os pela na bota Jogo esse cast na beat Eu trago esse back enquanto ela joga Senta pra mim nessa vibe Jogo esse roxo lá fora Tô me vejando os pela Porque eu tô triscando onde eles não tocam Eles não tocam